Canal TV Folgada Alô amigos do canal TV Folgada Estamos novamente aqui, Heraldo trazendo as notícias, as informações do Botafogo pra você Se inscreva na TV Folgada, ative o sininho das notificações Deixe o seu comentário aqui no vídeo, vamos interagindo E compartilhe também nas suas mídias sociais Você que estava ansioso pra esse Domingo Dia dos Pais Passar aquele domingo agradável com a família Jogo do Botafogo pras 11 da manhã contra o Bahia Infelizmente esse jogo foi cancelado devido a final do campeonato baiano Nosso adversário tricolor baiano está na final do campeonato estadual E a federação baiana e CBF não conseguiram um acordo Então CBF cancelou a estreia do Glorioso pra esse domingo Botafogo estreia então na segunda rodada do campeonato brasileiro Na quarta-feira dia 12 de agosto Contra o Red Bull Bragantino Jogo esse que seria em Bragança Paulista Também foi transferido para a Arena Barueri Devido a essa pandemia do coronavírus no estado de São Paulo Olha só, Salomão Calou Está chegando aí, problemas no seu visto Questões burocráticas atrasaram um pouco a vinda do astro da Costa do Marfim Pra vestir a camisa do Botafogo e se apresentar Uma grande festa estava sendo preparada Mas infelizmente também pedimos calma à torcida E esse final de semana Salomão Calou é aguardado no Brasil Aguardado no Rio de Janeiro Para a tão esperada apresentação O pessoal está perguntando muito sobre os rumores da Botafogo SA Muitas notícias vêm saindo Muitas pessoas vêm divulgando informações extra-oficiais De que a SA já está fechada, já está pronto Já tem 70% do montante do valor Nesse momento o que nós pedimos ao torcedor É aquilo que o torcedor mais tem tido nesses últimos anos Que é paciência A SA começou a trabalhar de uns meses pra cá em silêncio E isso é até bom Isso é até bom Por quê? Porque acaba com muitas especulações E também pode acabar atrapalhando Esse processo de profissionalização do Botafogo Fato é que a SA está a passos largos De dar a sua inicialização Lembrando a todos que a SA viria nesse primeiro momento Para sanear as dívidas iniciais principais do Botafogo Dívidas trabalhistas Aquelas que geram penhoras Aquelas que seguram, que trancam as receitas do futebol Com cotas de televisão Venda de jogadores Pratas da casa Então a SA viria com um montante inicial Entre 250 milhões a 300 milhões de reais Justamente para chamar os credores Sentar com os credores E então acertar essas dívidas O Carlos Augusto Montenegro Membro do Comitê Executivo do Botafogo Em recentes entrevistas Tem dito que até o dia 15 de agosto Todos os salários do Botafogo estarão pagos e quitados Isso tem gerado muita especulação em torno da SA Será que é a SA que já estará vindo para quitar os salários? Então vamos aguardar, torcedor Vamos dar esse voto de confiança E aguardar que as coisas aconteçam gradativamente e normalmente Então nesse domingo você que estava esperando o Botafogo e Bahia Esse jogo vai ser transferido para uma outra data Que nós traremos aqui para o canal TV Folgada Então o Glorioso estreia na quarta-feira dia 12 Contra o Red Bull Bragantino na Arena Barueli O horário também estaremos trazendo para você nos próximos vídeos aqui da TV Folgada Um abraço a todos Saudações botafoguenses Russão vive! Se inscreva no canal da TV Folgada